O Jó acabou de chegar com um animal e disse que vai amarrar o ladrão de capim, né? Esse daqui, Camposal, é o ladrão de capim falado. Que ainda tem gente que tem coragem de sair de casa e botar preço num infeliz desse. E o bicho desse tá quanto, Jó? Olha, de todo o preço, todo o preço que o cabelo tá nele, eu vendo. Aqui botou, tá pegado. Botar o preço nele, eu vendo. Eu não sei como é que tem gente que tem coragem de dizer assim, quanto é um infeliz desse pra botar no secado. Olha aqui, pessoal. É um potrinho de quanto tempo, Jó? Ele tentava com um ano e dois meses. Agora era mais melhor, parecia uma roda de arame, que é um infeliz desse. Porque eu nunca vi ruim dessa qualidade. A raça é ruim, hein? Agora tem gente que vem de uma peste dessa e fica dizendo, não é bom. Bom de quê? E já tem gente interessada ali, viu, Jó? Vai tá dormindo. A propaganda tá boa. Vai tá dormindo. Já tem gente dando olhada. A gente vem pra frente, eu vem dormir, o febre desse. Passa o telefone, Jó. Eu não queria nem passar, mas pra não negar meu nome, 8152, 8064. É menos de mil. Se o cara não chega com 200, não, pra pegar esse dinheiro, não. Olha aí, gente. O ladrão de capim, hein? Lavar o Jó, liga pra ele. Vem dia de estrela, nem de estrela de cangão. Olha aqui, ó. O Jó deu a nota do animal, pessoal. Interessados podem ligar. 81 é o DDD. 81 é o DDD. O Jó deu a nota do animal.